Temperatura média em São Paulo, 20 graus. Paula Nobre com a previsão do tempo, hoje com uma pequena mudança, é isso, Paula? Uma pequena mudança em relação ao tempo, especialmente para as pessoas ali da região sul do país, que vão ficar, ó, felizões com o calorão que vai chegar. Calorão não, com a chuvarada que vai chegar, olha só, depois de tanto calor, tô até repetindo o calor, com a chuvarada que vai chegar lá na região sul do país. Tiago e Adriana, bom dia a vocês, uma ótima terça-feira. Boa terça-feira a você também que acompanha a Jovem Pan, pessoal da região sul do país, que teve dias aí de calor muito intenso, temperaturas extremamente altas, inclusive ontem Porto Alegre bateu a maior temperatura do verão até o momento, com quase 40 graus, várias regiões registrando a temperatura acima dos 40 graus também. Agora tem o retorno da chuva, frente fria chegando na região sul do país, nos três estados, além de provocar chuva, tem até previsão para queda de granizo para hoje. Tem volumes expressivos, inclusive, não somente para ajudar ali a umidade relativa do ar, que a gente sabe que está bem abaixo do ideal para a saúde humana há muitos dias, mas também vai trazer um alívio aí para o agricultor, para as lavouras também. Na região sudeste do país, quase nada muda. Estado de São Paulo ainda com a mesma condição relacionada à chuva para hoje, ainda alerta para lagamentos, muita tensão. Chuva de verão no sul de Minas Gerais também, em áreas do Rio de Janeiro, centro-oeste do país, a condição é a mesma, região norte e nordeste. Norte do nordeste aqui, pegando Maranhão, Piauí e também boa parte ali do Ceará, também tem previsão de chuva para hoje. Agora, norte de Minas Gerais, boa parte do território baiano e também o Espírito Santo, tem um sistema de alta pressão que vai entrando e vai mantendo o tempo firme por lá. As temperaturas para hoje ficam bem elevadas, Tiago e Adriana, tem máxima de 35 graus em Porto Alegre para hoje, 35 graus em Cuiabá, 31 graus em Manaus, 30 graus em São Luís. Um ponto importante para a gente destacar é que mesmo que com essa condição de retorno de chuva para a região sul do país, tem temperatura alta por lá por enquanto ainda, máxima de 35, mas a gente sabe que essa chuva traz sim um certo alívio para esse calor todo que o pessoal da região sul tem vivido. Você que está em BH, a máxima chega aos 31 graus. Na capital paulista, hoje a máxima chega aos 30 graus, faz calor, máxima de 31 graus na quarta, na quinta, máxima de 30. Em Curitiba, máxima de 29 graus para hoje, faz calor também, amanhã máxima de 28 graus. E temos Cuiabá, Cuiabá com calorão de verão ainda para hoje também, Cuiabá sempre quente, com máxima de 35 graus entre hoje e amanhã, quarta-feira. Tiago e Adriana. Paula Nobre, estaremos te acompanhando, daqui a pouco você volta no Jornal da Manhã. Até já.